Solicita o seu secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarde os meus mandamentos. O seu secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Sérgio Martuz está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O seu secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. O ofício do Executivo encaminha a cópia do balancete mensal relativo ao mês de setembro de 2014. Cópia do balancete ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicado, Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros. Os comunicados ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. A moção de pesar número 89, de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento do jovem Octávio César de Oliveira. A moção de pesar número 89 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. A moção de pesar número 90, de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento da senhora Olívia Cazerini Figueiredo. A moção de pesar número 90, de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. A moção de pesar número 91, de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento do senhor Mauro Duarte. A moção de pesar número 91, de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 92, de 2014. Senhor Presidente, no último domingo, dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, o senhor Donizete Aparecido Lima dos Santos, não mediu esforço para realizar uma grande festa para as crianças e adultos aguaianos na Chácara Santa Rita. Por esse belo trabalho e bonito gesto, apresento à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, a presente moção de aplausos ao senhor Donizete Aparecido Lima dos Santos, pela organização e realização das festividades em comemoração ao Dia das Crianças em nossa cidade. Requeiro que se dê o conhecimento desta ao homenageado, transmitindo-lhe sinceros cumprimentos desta Casa de Leis pela respeitável iniciativa em proporcionar às crianças e adultos de nossa cidade horas de lazer e entretenimento. Sala das Sessões, vereador João Silva, 17 de outubro de 2014, vereador Odair da Chácara e demais. A moção de aplausos número 92 de 2014 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 93 de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento do senhor Donizete Gonçalves. A moção de pesar número 93 de 2014 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 95 de 2014. Senhor Presidente, apresento à mesa, ouvido ao plenário, observado as formalidades regimentais, apresente moção de aplausos à diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Aguaí pela realização da solididade de reinauguração da Casa do Advogado, instalação da OAB, concilia, e homenagem aos decanos aguaianos, realizado no dia 17 de outubro. A cerimônia contou com a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, que, juntamente com o Dr. José Carlos Binanês Júnior, presidente da OAB Aguaí, entregaram uma láurea aos advogados mais antigos de nossa cidade, intitulada decano da Advocacia Paulista, homenagem pelas dedicações à causa da justiça, e que esse vereador também teve o privilégio de receber. Requeiro que se dê o conhecimento dessa ao Dr. José Carlos Binanês Júnior, presidente da OAB de Aguaí, extensivo a todos os integrantes da diretoria, Dr. Marcelo Félix de Andrada, vice-presidente, Dr. Elderson Rodrigues Messias, diretor-secretário-geral, Dr. Carlos Alberto da Costa Apolinário, diretor-secretário adjunto, e a Dra. Fabiana Carla Gazato Luciano, diretora tesoureira, transmitindo-lhe os cumprimentos dessa Casa de Lei pela realização de tão bela solenidade em nossa cidade. Sala das Sessões, vereador João Silva, 20 de outubro de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. A moção de aplausos nº 95 de 2014 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 96 de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Benedita Martins Dias. Moção de pesar nº 96 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 514 de 2014. Construção de redutor de velocidade na avenida Ana Milanês Vasconcelos, proximidade do portão de saída dos alunos da Escola Municipal Joaquim Giralde, no Parque Interlagos. Sr. Presidente, considerando o risco iminente de atropelamentos na avenida Ana Milanês Vasconcelos, no Parque Interlagos, onde veículos e motocicletas transitam diariamente, muitas vezes em velocidade incompatível com o local, colocando em risco a integridade física e a vida das pessoas, principalmente dos alunos da Escola Joaquim Giralde. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente na municipalidade e providencie a construção de redutor de velocidades na avenida Ana Milanês Vasconcelos, proximidade do portão de saída dos alunos da Escola Municipal Joaquim Giralde, no Parque Interlagos, dentro dos padrões da legislação vigente. Sala das Sessões, vereador João Silva, 15 de outubro de 2014, vereador Mineirinho do Mato Seco. Indicação nº 515, de 2014. Reitere a indicação que solicitou construção de redutor de velocidade na rua 7 de setembro, proximidade da Escola Joaquim Giralde, unidade 2. Sr. Presidente, considerando que os alunos da Escola Joaquim Giralde, unidade 2, necessitam atravessar a rua 7 de setembro para chegar até a quadra poliesportiva, onde realizam as aulas de educação física e outras atividades, considerando que a imprudência de alguns motoristas que trafegam em alta velocidade na rua 7 de setembro, colocando em risco a integridade física dos estudantes e transeuntes em geral. Diante do exposto, reitero ao Sr. Prefeito Municipal que determine estudos pelo setor competente na municipalidade, visando construir redutor de velocidade na rua 7 de setembro, proximidade da Escola Joaquim Giralde, unidade 2. Consoante, legislação em vigor, devidamente sinalizada. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 15 de outubro de 2014, Vereador Mineirinho do Mato Seco. Indicação número 516 de 2014, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou a instalação de academia ao ar livre para terceira idade em todas as praças do município. Indicação número 517 de 2014, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou ao Executivo, envie de projeto de lei criando a Semana da Saúde Bucal no município de Aguaí. Indicação número 518 de 2014, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou estudos visando treinamento de funcionários para atendimento emergencial nas escolas da rede municipal de ensino. Indicação número 519 de 2014, Reitera a indicação que solicitou estudos visando alterar a lei municipal número 941 de 1978, que estabelece normas para ordenar e disciplinar o parcelamento do solo do município de Aguaí, incluindo a obrigatoriedade do proprietário parcelador instalar reservatório de água nos novos loteamentos que serão comercializados. Sr. Presidente, considerando a vigência da lei número 941 de 1978, que estabelece normas para ordenar e disciplinar o parcelamento do solo do município de Aguaí, e da lei de número 1670 de 1998, que altera o artigo 15 da mencionada legislação municipal, considerando os constantes problemas de falta de água em alguns bairros da nossa cidade, e para evitar que futuramente essa situação se repita, necessário se faz a adoção de medidas preventivas. Eu intero ao Sr. Prefeito Municipal, que envide estudos visando alterar o artigo 1º da lei número 1970 de 1998, cópia anexa, que alterou o artigo 15 da lei municipal número 941 de 1978, que estabelece normas para ordenar e disciplinar o parcelamento do solo do município de Aguaí, incluindo a obrigatoriedade do proprietário parcelador instalar reservatório de água nos novos loteamentos que serão comercializados. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 17 de outubro de 2014, Vereadores Luiz Antônio Milanês e Odair da Chacra. Indicação número 520 de 2014. Reitera indicação que solicitou estudos visando a instalação de bicicletários na Rua Capitão Silva Borges. Sr. Presidente, considerando diversos pedidos de munícipes, principalmente comerciantes, da Rua Capitão Silva Borges, com relação ao estacionamento de bicicletas nessa rua e suas travessas, considerando o intenso tráfego de pedestres, bicicletas e veículos, e a concentração do comércio e agências bancárias da Rua Capitão Silva Borges, principalmente no trecho compreendido entre a Rua José Bonifácio e a Avenida Presidente Cacelo Branco. Considerando a ausência de bicicletários, reitero ao Sr. Prefeito Municipal que envide estudos e esforços visando a instalação de bicicletários na Rua Capitão Silva Borges, no trecho acima mencionado, conforme o modelo anexo. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 17 de outubro de 2014, Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação nº 521, de 2014. Reintero a indicação que solicitou a intercessão junto ao Governo do Estado para que o projeto Aquamundo participe das festividades de aniversário da cidade em 2015. Sr. Presidente, considerando a existência de um projeto do Governo do Estado de São Paulo, denominado Aquamundo, que visa educar a população para o uso consciente de água, considerando que o referido programa conta com uma unidade móvel sendo um caminhão trucado e uma equipe de monitores que se deslocam até as cidades a fim de transmitir esses ensinamentos aos alunos das escolas municipais, que, por sua vez, poderão repassar essas informações aos seus pais e parentes. Considerando que, para contar com a presença desse importante programa, é necessário que o Executivo Municipal envie um ofício ao Governo Estadual solicitando e reservando datas. Reintero ao Sr. Prefeito Municipal que envie ofício ao Governo do Estado de São Paulo solicitando a vinda do projeto Aquamundo como parte das festividades do aniversário da cidade em 2015. Sala das Sessões, vereador João Silva, 17 de outubro de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação número 522 de 2014, vereador Loro Turmeiro. Pois é, Indicação número 522 de 2014, solicita interseção junto ao setor competente da Municipalidade visando vistoria em todas as ruas da cidade com relação às placas de sinalização de trânsito e de denominação de logradouros danificadas. Sr. Presidente, considerando o grande número de placas de sinalização de trânsito e de denominação de logradouros caídas nas calçadas da cidade, indica ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da Municipalidade e determine que seja realizado uma vistoria em todas as ruas da cidade com o intuito de identificar e substituir as placas que se encontram danificadas. Sala das Sessões, vereador João Silva, 17 de outubro de 2014, vereador Loro Turmeiro. Indicação número 523 de 2014, aquisição de bebedouros elétricos para todos os postos de saúde da cidade. Sr. Presidente, considerando inúmeros pedidos de munícipes, aguaianos, que diariamente procuram atendimento médico nos postos de saúde municipais para que fossem instalados bebedouros nessas unidades, indico ao Sr. Prefeito Municipal que adote as providências necessárias visando a aquisição e instalação de bebedouros elétricos em todos os postos de saúde da cidade. Sala das Sessões, vereador João Silva, 17 de outubro de 2014, vereador Loro Turmeiro. Pois não. Dicação número 525 de 2014, solicita pintura e limpeza nos cemitérios municipais. Sr. Presidente, considerando o mau estado de conservação que se encontra nos cemitérios com muito lixo espalhado e pintura desgastada, considerando a proximidade do dia dos sinados e que inúmeras famílias irão aos cemitérios municipais para visitar o túmulo de seus entes e amigos, considerando que diversos pedidos para que providências sejam adotadas no sentido de melhorar o aspecto desses tão importantes próprios municipais. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie com urgência possível a pintura e uma limpeza geral nos cemitérios municipais. Sala das Sessões, vereador João Silva, 20 de outubro de 2014, vereador Isaías do Pesqueiro. Indicação nº 526 de 2014, interseção junto Adelaide Pelosi visando a instalação de caixa d'água maior no velório municipal. Sr. Presidente, considerando diversas reclamações de munícipes com relação à falta de água no velório municipal, principalmente quando é realizado mais de um sepultamento, devido à pequena capacidade de armazenamento da água da caixa, considerando que tal situação ocasiona um grande mal-estar entre aqueles que frequentam o local, pois a falta de água prejudica a utilização dos sanitários, que permanece sem descarga, exalando mau cheiro no ambiente. Diante do exposto, indico ao Sr. Prefeito Municipal, que interceda junto a Adelaide Pelosi, para que providencie a aquisição e instalação de uma caixa d'água maior para o velório municipal. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 20 de outubro de 2014, Vereador Isaías do Pesqueiro. Indicação nº 527, de 2014, solicita maior agilidade na marcação de exames médicos pelo Departamento Municipal de Saúde. Sr. Presidente, considerando inúmeras reclamações de munícipes que procuram um Departamento de Saúde para a marcação de exames médicos, tais como tomografia, ultrassom de mamas e outros, com relação à demora de meses e muitas vezes até sem previsão para a marcação e realização dos mesmos. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Saúde e determine, com urgência possível, que sejam adotadas as providências necessárias, visando agilizar a marcação e a realização de diversos exames médicos pela Rede Municipal de Saúde. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 20 de outubro de 2014, Vereador Isaías do Pesqueiro. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Louro Turmia. Sr. Presidente, mesa diretora, nobres companheiros de trabalho, senhoras e senhores aqui presentes, TV Câmara, pessoal da internet que estamos ouvindo, boa noite a todos. eu queria aqui fazer um leve comentário, Sr. Presidente, a respeito dessa indicação 522, a respeito dessas placas de sinalização que andam caídas nas ruas, na beira de calçadas, e mais algumas outras placas também que foram lidas na íntegra. Presta bem atenção para vocês verem, no centro da cidade é tudo revisado, somente nos bairros mais carentes que acontece isso. está certo? Então, eu peço aqui ao Executivo que, se possível, for tomar essas providências para as pessoas que trabalham nesse setor, para que corram os bairros, porque os bairros carentes também, na hora de buscar voto, é batido na porta de cada pessoa. É lixo nas beiras de calçada, é placas caídas nas beiras de calçada, inclusive até no meio da rua, que eu já cheguei até para cá, arrumei para recolher essas placas e pôr na beira da calçada. É buraco nas ruas que está muito esburacada as ruas dos bairros mais carentes, está certo? Então, por que não vamos olhar para esses bairros? Ali moram pessoas, pessoas que trabalham, pessoas que pagam seus impostos, está certo? Então, eu peço aqui ao Sr. Presidente que interceda ao Executivo, se for possível, para que tomem essas providências e realmente exija das pessoas que tomam conta dessa parte, desses setores, para que ponha a casa em ordem. Ok? A indicação também, 523, eu andei correndo também os postos de saúde, eu encontrei alguns defasais também nos bebedouros de água. cheguei até a encontrar em alguns postos de saúde que não tem o bebedouro de água e a maioria tem, mas só que alguns estão com defeito, uns não estão gelando, certo? Eu sei que encontrei vários defeitos nesses postos de saúde na parte de bebedouro de água, certo? Tem mais uma coisa também que precisa ser corrigido, porque nesse calor é difícil, às vezes, o paciente chegar num posto de saúde e não encontrar uma água para tomar, ok? Então eu deixo aqui a minha mensagem para que o Executivo tome as providências devidas nesses locais. E no mais é só e uma boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? A palavra é o vereador Amaury. Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres e edis, colegas, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet, Doni, que está aqui presente na data de hoje, muito boa noite. Eu quero aproveitar a linha de raciocínio do vereador Louro I, e aproveitar para fazer um comentário aqui que eu acho, na minha opinião, muito viável e gostaria aqui de falar com os colegas, os nobres vereadores sobre a possibilidade da gente colocar isso em prática. Nós já estamos no mês de outubro, é óbvio que logo, logo haverá eleições para a nova mesa diretora, para o novo presidente da Câmara, que vai estar organizando e conduzindo os trabalhos aqui no exercício do ano que vem de 2015. E baseado nessa linha de raciocínio, vereador Louro, sobre essas indicações solicitando melhorias nos bairros, de que o que importa nessa cidade são os cidadãos que verdadeiramente pagam seus impostos, e que nós temos a função aqui de indicar melhorias nos bairros. A Câmara conta, eu acho que a Câmara Municipal de Aguaí, ela é privilegiada em toda a micro região no que diz respeito a infraestrutura que ela oferece. Nós temos um prédio fantástico com espaço físico que acondiciona uma grande quantidade de pessoas que podem vir acompanhar os trabalhos legislativos. Temos equipamentos aqui de primeira, a Câmara Municipal de Aguaí transmite as sessões ao vivo através da internet, né, muitos municípios ainda não usam isso. e isso nada mais é que fazer uso da tecnologia a favor da população. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui na Câmara também um reto projetor no qual é possível a gente reconstituir as imagens de alguns problemas que rodeiam o nosso município. Onde que eu quero chegar? Eu acho que é possível a gente fazer uma inserção no regimento interno da Câmara Municipal no qual fica autorizado e aí fica a cargo de cada vereador que ele possa fazer as suas indicações e quando ele fizer essa indicação ele pode até o local tirar fotos ilustrativas do local para demonstrar a verdadeira necessidade daquele pedido que ele está fazendo e durante a leitura das suas indicações que essas imagens estejam sendo reconstituídas aqui nessa tela aqui. Eu acho que isso vai facilitar para que as pessoas que estão aqui presentes bem como os ouvintes da internet e até se possível anexar essas fotos hoje é possível você migrar um vídeo que você faz hoje num aparelho celular a maioria dos aparelhos celulares você faz um vídeo hoje e você passa para um CD e traz essas imagens aqui. Por que que eu estou dando esse exemplo? Eu fiz aqui a maioria dos vereadores também faz constantemente alguns pedidos sobre eu vou dar um exemplo a pintura da ponte que dá acesso para o jardim aeroporto que eu acho super perigoso o que está lá né eu acho que se a gente conseguir através dessas fotos ilustrativas sensibilizar quem vai ter que fazer isso é óbvio que é o prefeito não tenha dúvida mas eu acho com essas imagens o vereador deixa mais claro para a população e evidente a necessidade da população e o trabalho que ele vem fazendo aqui a favor da população é uma ideia inicial eu acho que aqui cada um tem uma opinião a gente vai respeitar a opinião de todo mundo isso não vai gerar custos para a Câmara Municipal eu acho que o futuro presidente aí da Câmara Municipal não saberemos ainda não iniciamos ainda as tratativas sobre esse assunto é óbvio que já está na hora de começar a conversar mas assim é uma forma de inovar e fazer uso dos benefícios que a tecnologia nos oferece com custo reduzido né gostaria aí de deixar esse pedido para que os vereadores analisem essa possibilidade até porque para a gente colocar isso em prática para a gente inserir isso no regimento interno para que fique autorizado as imagens para os requerimentos para as indicações bem como para os projetos de leis é necessário a inserção de um artigo no regimento interno e para isso provavelmente nós vamos precisar de dois textos nós vamos precisar de nove votos então nós precisaríamos aí do consenso de nove vereadores eu particularmente acho que isso é só benefício não creio que ninguém vai se opor a isso mas enfim é uma ideia que eu quis trazer aqui para o plenário que nós temos um equipamento aí que está sendo usado raramente às vezes em algumas audiências e na verdade nós temos um equipamento que vai facilitar isso e deixar mais claro e evidente para a população quais são as indicações e as verdadeiras necessidades e a urgência que o executivo tem para tomar alguma atitude com determinado assunto tá ok boa noite mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente passaremos a ordem do dia seu secretário para a leitura das matérias pauta da ordem do dia moção de pesar número 87 de 2014 vereador Luiz Antônio Milanês pelo falecimento da senhora Lázara Cândido Dias a moção de pesar número 87 de 2014 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade moção de aplausos número 88 de 2014 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci a Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil de Aguaí pela realização do Congresso de Crianças Joias de Cristo a moção de aplausos número 88 de 2014 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade requerimento número 33 de 2014 vereador Luiz Antônio Milanês solicita informações e providências com relação a estação de tratamento de esgoto de Aguaí o requerimento número 33 de 2014 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra o vereador Mineirinho senhor presidente senhores vereadores senhores e senhores amigos da internet TV Câmara senhor presidente quantos minutos eu tenho? 11 minutos senhor presidente eu quero fazer três comentários aqui eu estou hoje aqui com um documento é um ato de inspeção quero falar para o nobre vereador Amaury que a pessoa que passou para ele a informação do tratamento de esgoto faltou faltou com a verdade não foram roubadas as bombas foram sim roubadas duas bombas que estava instalado no Rio Zeno então aqui eu tenho o laudo do dia 11 do 9 de 2014 rendimento ao ministério público nesta data enviamos no expediente em que gestão quando constatamos que o mesmo encontra-se em atividades sendo o funcionamento dos geradores por falta de energia elétrica então o tratamento de esgoto só não está funcionando por falta de da parte elétrica da elétrica senhor presidente também quero fazer outro comentário a respeito de uma água que há dias atrás teve um teve a denúncia e na quinta-feira eu conversei com um rapaz que ficou no lugar do Alonso e a doutora Marília então eles me passaram que acima do rio Itupéva tinha uma água que estava sendo desviada então comentando com eles na prefeitura eles pediram se eu tinha acesso com isso que até hoje eu não interferi porque já tinha pessoas que estavam mexendo com isso né hoje a falta de água é bastante a gente sábado a máquina teve abrindo uma represa do doutor Adalberto perto de uma propriedade pequena minha então a água está sendo muito séria então em conversa com o Gerson que está no lugar do Alonso mais doutora Marília eles pediram que eu fosse até a fazenda do filho do Carlos Simonetti que ele não se encontra na região eu fui lá trouxe ele aqui na prefeitura municipal e onde acabou acertando entre eles que ia até para o fórum acabou acertando entre eles que ele ia abrir lá o suposto lugar que estava fechando o rio Itupela só que o que trouxe muita indignação para mim senhor presidente eu não vou citar o nome de vereador aqui que eu acho que é antiético mas teve um vereador um engraçadinho que para mim isso é pessoa engraçadinha saiu falando na cidade que o mineirinho do Mato Seco estava escondendo essas coisas para cobertar o fazendeiro jamais senhor presidente eu faria isso o meu caráter não dá para isso eu queria então que esse vereador se ele tivesse um pouco de dignidade ele fosse homem para vir aqui na tribuna e falar foi eu que falei eu fiquei indignado porque ainda foi por o nome da minha família no meio dessa sujeira tudo uma coisa que está faltando água estou correndo atrás eu acho que todos os vereadores estão correndo atrás mas não precisa fazer esse tipo de coisa para ninguém e deixar claro aqui senhor presidente que a minha esposa trabalha na fazenda do Carlos Simonetti mas trabalha com dignidade nós trabalhou 13 anos na fazenda do Chico Segeren por sinal saiu de lá por retrocesso de custo ela não precisou pedir para ninguém para nem um prefeito nem um um judiciário nem legislativo e nem a parte da prefeitura que é o executivo pedir emprego nós somos profissional a minha esposa tem curso fez uma série de estudos meu sogro é uma pessoa pobre mas honesta o terceiro item o terceiro item senhor presidente eu queria falar aqui agora de um convite do ministério da previdência social instituto nacional do seguro convida para a inauguração da agência da previdência social de Aguaí convidando todos os vereadores e por fim também quero deixar aqui o meu apoio a presidente Dilma e também agradecer o edil vereador José Lázaro que está comigo nesta luta uma coisa que o PT surpreendeu Aguaí porque nós não andamos com conversa para a cidade a gente trouxe as coisas para cá e essa semana foi um incentivo do senhor Edil José Lázaro que me orienta muito aqui quando fui fazer esses pedidos em São Paulo e o senhor o deputado Arlindo Chinaglia liberou mais uma paca regadeira para o município de Aguaí então o PT pode ter suas divergências mas para Aguaí foi o único até agora que trouxe recursos e provando em documentos muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente com a palavra o vereador milanês senhor tem 11 minutos vereador senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras e senhores aqui presentes senhor presidente queria dizer o seguinte hoje o asilo por intermédio do Geraldo Alckmin recebeu 80 mil reais e mais 50 mil reais das mãos do deputado Barra Bonhoz 50 mil e 80 mil reais das mãos do da Rita Passo tudo isso vindo do governo do PSDB e o governo do PSDB também que nós apoiamos o Aécio Neves o 45 que vai ganhar as eleições estará domingo aqui em Aguaí e nós vamos ganhar novamente as eleições aqui em Aguaí por quê? porque o governo do estado de São Paulo está ajudando muito a administração do senhor Sebastião Bias haja vista essa estrada que vai sair ali na Unilever esses 5 quilômetros que vai ser gasto pelo governo do estado mais 22 milhões e meio de reais esses 5 quilômetros que vai ajudar em muito o desafogamento do trânsito que vai passar depois que a Unilever estiver pronta mais de 400 caminhões carregados por dia que vai ser passado nessa estrada então eu queria nesse momento senhor presidente agradecer ao vitorioso Geraldo Alckmin o José Serra e se Deus quiser o Aécio Neves no 45 mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra o vereador Amauri muito boa noite a todos novamente eu quero aqui dando continuidade a que os nobres colegas falaram sobre os deputados eleitos na eleição do primeiro turno parabenizar os vereadores eleitos desculpa os deputados eleitos do PPS deputado estadual Davi Zaya lembrando que o Davi Zaya também mandou uma emenda aqui para a sociedade São Vicente de Paulo para o asilo que é conduzido pelo meu amigo Luiz Carlos Landiva ex-vereador excelente administrador e presidente da sociedade São Vicente de Paulo tenho convicção que a sociedade São Vicente de Paulo está sendo muito bem cuidado pela competência do Landiva e que ele também vem ajudando as entidades do município parabenizar também o deputado federal Alex Manente que também se elegeu pelo PPS e o deputado Arnaldo Jardim e lembrar que esses deputados não são deputados que só lembram do município de Aguaí em época de eleição a exemplo do que aconteceu nessa eleição muitos deputados que colocaram as suas placas ilustrativas no município de Aguaí acredito que 80 90% dos deputados nunca sequer sabem onde o município está instalado e fico feliz que eu acho que todos os partidos no qual os vereadores atuam aqui na Câmara Municipal exerceu elegeu deputados que verdadeiramente estão comprometidos em lançar emendas e ajudar o município de Aguaí isso é muito importante para o município de Aguaí uma segunda coisa eu sei que eu tenho 11 minutos mas hoje é rápido um segundo assunto mineirinho obrigado pela pela verificação em loco lá com relação às bombas pode ter havido aí alguma falha de comunicação por parte de quem informou e fico feliz em saber que as bombas que foram subtraídas de lá então são bombas de valores inexpressivos até porque essas bombas foram compradas com o dinheiro do governo do estado mas não deixa de ser através dos impostos mas assim fico feliz são bombas importantes para o município o que me deixa triste é que a estação de tratamento de esgoto eu já falei isso aqui por repetidas vezes ela não foi inaugurada até o presente momento quero crer né que que não seja um capricho político um capricho político de um administrador que entra e olha não foi eu que dei início nisso então não estou dando muita bola para isso então eu quero crer que isso não esteja acontecendo no município de Aguaí né eu quero crer que verdadeiramente seja um problema aí de ligação de energia elétrica o que é estranho tanto tempo para se resolver um problema de ligação de energia elétrica numa obra a maior obra de volume financeiro na história do município de Aguaí na casa de nove milhões e trezentos mil reais que é um projeto do governo estadual em tratar cem por cento do esgoto dos seiscentos e quarenta e cinco municípios do estado de São Paulo Aguaí infelizmente ainda faz parte da estatística de um dos poucos municípios espero num futuro bem próximo ter a felicidade de ver a inauguração da estação de tratamento de esgoto do município para que vai captar aí entre 60 e 65% e tratar o esgoto de toda a fatia da cidade mais próxima a essa estação de tratamento de esgoto bem quero também ter a felicidade de acompanhar o prefeito eu já fiz isso aqui essa indicação esse pedido para que o prefeito adquira o espaço físico o terreno aonde vai alocar a estação de tratamento de esgoto dois do município que aí sim vai captar 100% do esgoto que é uma questão de saúde pública né quero também com relação a esse assunto mineirinho não estava prestando muita atenção estava fazendo algumas anotações mas sobre esse assunto que você comentou sobre algumas críticas que que algum colega faz no sentido de denegrir de deturpar a imagem da pessoa isso é muito triste né mineirinho eu acho que isso isso magoa eu entendo a sua posição quero deixar claro aqui que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso né e assim isso verdadeiramente causa uma indignação eu acho que você está certíssimo de vir aqui e falar sobre a sua indignação e colocar pra fora pra que isso não volte a acontecer pra que as pessoas tenham consciência de que o sol brilha pra todos né e o trabalho que tem tem espaço pra todo mundo trabalhar não precisa ninguém ficar denegrindo a imagem de ninguém aqui pra ganhar ponto e ficar querendo deturpar a imagem de alguém tá tem meu apoio viu mineirinho a minha indignação também se isso aconteceu com 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 vossa excelência ok quero também pra finalizar falar do estado que o município se encontra hoje no que diz respeito a água né a situação vem complicando né acredito que outros colegas vão fazer o uso da palavra sobre esse assunto aí a situação infelizmente vem se complicando porque a estiagem continua as chuvas não vem e quando vem ela vem fraca pancadas de chuva que sequer vai resolver 5% do problema que o município pode vir atravessar eu não quero aqui alarmar ninguém eu quero alertar as pessoas né aleitar cada cidadão apesar de saber que as pessoas que acompanham pela internet não é uma quantidade que a população acaba não acompanhando muito o que acontece aqui na câmara municipal a gente tem conhecimento disso mas de deixar registrado aqui pra todos os colegas pra quem está aqui presente da importância da consciência do uso correto da água né a represa novamente vem o seu nível de água vem baixando constantemente as cidades circunvizinhas bem como a região bem como as grandes cidades as grandes capitais se não chover nos próximos 15, 20 dias vão passar por uma situação muito complicada né então vamos ter consciência e fazer o uso adequado da água aqui no município de Aguaí também nós aqui na câmara municipal todos os vereadores tivemos que num determinado momento tomar uma atitude com relação ao racionamento de água isso gera desconforto para as famílias aguaianas a gente sabe disso é muito difícil um cidadão que trabalhou o dia todo chegar em casa cansado às 7, meia, 8 horas e às vezes não ter água para tomar banho mas é preciso deixar claro e registrado que não é um capricho pessoal que o racionamento de água que está sendo feito no município de Aguaí é necessário para que todas as famílias todos os aguaianos tenham condições mínimas ainda né de ter uma água dentro da sua residência com uma qualidade razoável tá então é não sei vamos acompanhar aí mas essa semana eu acho que a situação começa a ficar em estado de alerta mais essa semana mas eu particularmente acho se não chover mais essa semana até o início da semana que vem eu acho que nós vereadores vamos ter que rever algumas coisas com relação a alguns projetos que nós votamos aqui sobre a liberação de uso de água nas sextas-feiras e alguma coisa nesse sentido vamos torcer para que São Pedro mande água para nós e que essa estiagem aqui no estado de São Paulo esteja próximo de acabar né mas é importante que enquanto isso não aconteça que a gente use a água adequadamente e com consciência tá ok muito boa noite a todos mais algum vereador gostaria de dar explicações pessoais com a palavra o vereador José Lázaro senhor presidente senhores vereador senhores e senhoras que presente realmente eu vou confirmar meu apoio a Dilma aqui mineirinho é você estava autorizado a dizer e realmente eu apoio ela mesmo lamentável que aqui em Aguaí ela tenha perdido que nós temos aqui uma renda de cada munícipe aqui baixa renda e ficar votando em candidato de riquinho aonde nós temos uma lembrança doída do Fernando Henrique Cardoso doída é lamentável que aconteça isso mas como se diz cada povo tem um governo que merece eu quero falar uma outra coisa aqui deixa eu uma mensagem no governo passado eu vi vereador dizer aqui que tinha conseguido verbas mais verbas mais verbas precisava um caminhão para trazer a verba de Brasília arrumar um caminhão mas eu não vi chegar nada porque Aguaí continua lamentavelmente todo mundo aqui fala que trouxe não sei que mas ninguém traz aqui um documento fala está aqui o depósito que foi feito na conta tal tira um cheiro de trazer para nós ver aqui porque não é possível tanto dinheiro do que eu estou ouvindo aqui o Landiva não tem mérito nenhum no asilo São Vicente por tanto de dinheiro que estão levando lá para o asilo rapaz é uma fábula aquilo deve estar uma maravilha mesmo que os banheiros devem estar tudo cravado diamante ouro e alguma coisa a mais eu não vejo não sei certo eu sou bobo né porque eu não consigo dinheiro desse jeito rapaz aqui ia passar até o trem-bala também não apareceu até hoje trem-bala também não chegou e eu realmente tomei chateado com esse negócio que dá a impressão que ninguém sabe administrar e ninguém sabe fazer nada porque o tanto de dinheiro fizeram uns panfretos aí você precisa de ver o tanto de dinheiro que estava esses candidatos a deputado que mandaram aqui para o Aguaí eu estou procurando esse dinheiro não sei onde foi gostaria que alguém trouxesse para mim a não ser a não ser o Paulo Teixeira deputado federal do PT que eu não sou do PT sou do PDT que fez alguma coisa por Aguaí Chinagra e uns outros aí coisas pequenas me fizeram mas essas coisas grandes esses dinheiros volumosos aí 5 milhões 7 milhões eu não sei onde está nunca vi até hoje gostaria de saber é isso que eu tenho a dizer o senhor Silvio Torres acabou de levar quase 3 mil votos aqui de Aguaí nunca fez nada por Aguaí nada Geraldo era outro nunca fez nada por Aguaí nada Aguaí não fizer por São João aqui não aqui só leva o voto e mais nada muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra do vereador Isaías senhor presidente nobre vereador senhores e senhoras presentes amigos da internet boa noite a todos bom como o assunto hoje é falar de verba né presidente eu também vou falar primeiro quero parabenizar o deputado Rodrigo Moraes do PSC também né foi eleito novamente é e quero até dizer aqui sobre uma verba que ele já liberou para Aguaí as vezes as pessoas falam por exemplo as vezes tem até razão que mas cadê essa verba as vezes o nego fala a verba que vem para mas cadê a verba as vezes ela não chega por incompetência também tá o vereador corre atrás ele vai para São Paulo ele não mede esforço e chega na hora fica parado na documentação no começo do ano o vereador Odair eu e o vereador Odair nós fizemos um ofício pedindo uma verba para o deputado Rodrigo Moraes de 160 mil para a reforma da quadra lá do CELTRA reforma e cobertura esta verba está liberada ela está liberada em Deus do mês 8 em Deus do dia 8 de Deus do dia do 8 do 10 ela já está liberada do ano passado está à disposição nós eu o vereador Odair perdemos a conta de quantas vezes fomos lá cobrar é a documentação que nunca fica pronto quantas vezes a gente liga para o deputado a verba está liberada aí o pessoal da Secretaria de Esporte liga para nós a verba está liberada está à disposição da prefeitura e aí nós vamos atrás das pessoas o engenheiro o Homero a doutora Marília que é a pessoa responsável por isso ah estamos fazendo a documentação já mandou mas voltou faltou documento mas se está faltando é por falta de competência porque quando eles mandam a relação de documento que precisa para ser liberado é fácil é só acompanhar a relação e mandar a documentação que está precisando o dinheiro está à disposição da prefeitura em Deus do ano passado esse dia para trás eu e o vereador Odair fomos falar com o prefeito o prefeito não pode estar acontecendo isso chamou o Homero chamou o Homero mas falou na presença dele cadê a documentação toda vez que você arruma a documentação fica faltando documento manda está faltando documento mas por que será que está faltando documento a pessoa precisa ter um pouco mais de responsabilidade vontade de trabalhar eu tenho certeza que o salário está em dia e a verba está à disposição da prefeitura se alguém quiser uma cópia da documentação eu trago na semana que vem a liberação dessa verba que até há um tempo atrás veio aqui a assessora do deputado conversou com esse pessoal e dizendo a verba está liberada está dependendo de vocês exato não como que vai depositar como vai depositar uma verba vereador se a documentação não chegou lá não concluiu a documentação para que eles façam o depósito nenhuma secretaria vai depositar nenhum centavo sem o projeto está em dia sem a documentação o senhor sabe disso vereador como é que eles vão fazer um depósito sendo que a documentação não está em dia a documentação isso tem que estar em dia aí eles liberam a verba deposita na conta e está liberada se você quiser eu trago a semana que vem a respeito disso não é recibo depósito o dinheiro está à disposição da prefeitura está à disposição só está faltando competência para concluir a documentação e entregará nós perdemos a conta até parece o senhor é vereador pela primeira vez o senhor não sabe que enquanto a documentação todos os vereadores que sabem disso são tudo vereadores que já estão alguns já estão aqui há bastante tempo nenhuma verba é liberada sem que a documentação não esteja concluída eu não quero saber da verba de outro deputado eu estou falando da verba do deputado Rodrigo Moraes que está à disposição da prefeitura se o senhor tiver alguma dúvida na semana que vem nós trazemos a documentação para você e tem uma outra vereadora é tão fácil você pegar o telefone e liga na secretaria da de esporte e tira uma dúvida se está realmente liberada a verba ou não tá então os senhores entendem do jeito que o senhor quiser porque cada um entende da sua maneira eu tenho certeza que todo vereador entendeu a verba está liberada está dependendo de documento para ser depositada ok muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra o vereador Loro boa noite senhoras e senhores mais uma vez quero aqui aproveitar um momento que o vereador Mauri falou sobre o assunto da água hoje hoje se discute tudo contetivo de assuntos mas não devemos não devemos esquecer que o assunto da água hoje é o mais interessante certo eu acho comigo eu penso comigo que a nossa represa é hora de fazer a limpeza nela pensa comigo se eu tiver errado que me corrijam porque você passa em volta da nossa represa você vê que está só na lama só na areia podemos deixar aquela parte que está com água e fazer a limpeza em volta eu mandei essa indicação para o prefeito está na hora de nós pensarmos na situação da água da nossa cidade se a nossa represa não comporta mais captação de água para a nossa cidade vamos pensar em outro local nós temos um local adequado para captação de água eu estive conversando com um amigo meu ele até mostrou um vídeo para mim que a nossa situação da água é difícil de resolver mas não é impossível nós podemos fazer uma captação de água lá em cima no morro da Ibéria muito bem feita que por gravidade ela pode abastecer a nossa cidade por completo essa água pode estar vindo lá do Jaguari jogar numa caixa lá no morro da Ibéria e essa caixa por gravidade ela pode abastecer nossa cidade não podemos esquecer que a cidade nossa está crescendo tá certo estamos passando por necessidade esse ano mas a vida não para por aqui gente nós vereadores precisamos tomar essa atitude falar com o executivo com o nosso prefeito para que o futuro nosso não se comprometa com falta de água na nossa cidade certo é um assunto delicado é um assunto de jogo de cintura mas precisamos aprofundar nessa essa matéria para que o futuro não se comprometa por falta de água na cidade ok se vocês tiverem interesse aprofundar nesse assunto senhores companheiros vereadores estou pronto para fazer qualquer tipo de reunião com o prefeito para a gente tratar desse assunto muito obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais gostaria de de fazer alguns comentários aqui nessa noite primeiro reforçar o convite do vereador mineirinho onde ele convidou através do ministério da previdência social e do instituto nacional de seguro social que convida para a inauguração da agência da previdência social de Aguaí no dia 22 de outubro quarta-feira agora às 10 horas da manhã na rua marechal floriano peixoto número 708 centro Aguaí então é a grande é a inauguração da nossa agência da previdência do nss agência essa que ficou que demorou para inaugurar pelo mesmo motivo que está hoje a estação de tratamento de esgoto que foi a falta do padrão de energia a culpa da eletro está demorando de 6 a 8 meses para a instalação de um padrão de um padrão novo tanto no particular como para os casos para o público órgão público eu tenho o escritório de contabilidade e a gente acompanha firmas novas nesse tipo a Unilever está com essa dificuldade também da instalação de padrão da instalação de energia com desrespeito a eletro então vamos aguardar a prefeitura está se empenhando ao máximo para tentar inaugurar também a estação de tratamento de esgoto do nosso município outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da água eu venho comentando aqui durante esses meses informando a população de como está a situação da estação de tratamento de água e da nossa represa lá a represa hoje se encontra no pior nível de todos esses dias de todo esse tempo de racionamento e todo esse tempo de falta de água hoje a situação dela é o pior nível que tem hoje na data de hoje está com o pior nível tinha a grande dúvida e a grande pergunta de todo mundo para dúvidas e comentários de todo mundo é com relação a pedreira que se houve denúncia que a juíza mandou parar e tudo mais houve a denúncia eu já citei aqui nas sessões anteriores da denúncia não vou aqui falar da denúncia de novo houve a denúncia sim foi feita a análise a análise deu que a água é boa como já tinha antecipado aqui antes e não foi por isso que parou parou porque acabou a água a água ficou com o nível muito baixo da pedreira as condições da semana passada de puxar a água da pedreira é uma condição difícil porque tinha que abaixar muito a bomba para poder puxar então a prefeitura optou como a maioria da população sabe através de facebook e eu não sei se todos os vereadores sabem mas eu vou informar o mineirinho também falou alguma coisa nesse respeito a prefeitura optou com relação ao açude a represinha lá que o doutor Adalberto tinha foi feito isso já foi feito isso já abriu esse açude e não resolveu nada foi a mesma coisa que nada então não resolveu nada de nada a água do doutor Adalberto lá não fez nem cosca na represa para encher então voltamos a estacar zero de novo com relação a encher a represa na data de hoje o pessoal da prefeitura resolveu eles entraram em acordo em acordo com o pessoal do tratamento de água e com o pessoal da parte de obras da prefeitura em abaixar a bomba a bomba do prefeito do senhor Sebastião Biasa uma bomba emprestada dele da fazenda dele abaixar essa bomba lá na pedreira e tentar captar o máximo que puder da pedreira então eles fizeram isso hoje vai mais serviço amanhã talvez na quarta-feira se estiver pronto para baixar eles vão abaixar vai abaixar essa bomba e vai captar de novo e jogar a água da pedreira que ainda tem água no fundo não muito mas ainda tem água no fundo para poder tentar aumentar o nível da nossa da nossa represa outros estudos estão sendo feitos outras medidas estão sendo tomadas estão procurando outras saídas tentar ver mais açudes mais para cima do rio Itupéva tentar ver outra tem uma outra represa também de propriedade particular do do Ivan Zurita que fica perto da da rotatória fica a 6 km da represa nossa de captação estão tentando pedir autorização dele não sei se é fácil autorização dele para poder puxar essa água dessa represa dele lá tem bastante água o volume é grande mas enfim é uma propriedade particular não sabe se ele vai autorizar ou não puxar fica a 6 km colocaria a bomba lá e puxaria essa bomba até na represa prefeitura está nessa semana também a partir de amanhã já tem 4 pós-artesianos furados perfurados essa semana estão colocando as bombas e vai furar mais 4 então vai ficar mais 8 tem 11 vamos ficar com 8 esses 4 eu tenho informação que deu em torno de 25 mil litros d'água hora então são aí 100 mil litros d'água nesses 4 que vão estar funcionando nessa semana e mais e mais 4 que vão furar o racionamento continua ainda mais severo do que do que estava vindo talvez aumente o tempo do racionamento talvez das 6 da manhã das 7 da manhã até 9 horas da noite 10 horas da noite o racionamento continua se precisar vai aumentar o racionamento ainda mais as pessoas tem que ter consciência para utilizar a água com sabedoria com consciência a questão da sexta-feira a gente votou aqui que poderia lavar que não haveria multa não há multa de sexta-feira mas tem o racionamento eu venho acompanhando o pessoal falar e as pessoas falaram liberou a água de sexta-feira mas não tem água nunca foi votado aqui que estava liberada a água de sexta-feira não tem água de sexta-feira não tem água de segunda-feira não tem água de terça não tem água de domingo enquanto não chover enquanto não voltar as chuvas enquanto não encher a represa de captação não vai ter água mesmo o racionamento vai continuar não é porque voltou liberou aqui a sexta-feira para poder lavar quintal ou alguma necessidade que tem de lavar quintal que vai liberar a água não vai liberar a água porque está tendo racionamento as pessoas tem que ter consciência que se quiser lavar a água é uma água da caixa d'água é uma água que é uma água de máquina de lavar reutilizada é uma água que ela está que ela está armazenada lá se ela quiser usar para ela lavar o quintal dela é essa água que está na caixa da caixa d'água dela que ela vai ter que usar aí ela vai pensar duas vezes se ela lava o quintal ou se ela ou se ela tem água para beber para comer para tomar banho para usar de descarga entendeu então é isso que foi a intenção nossa aqui porque estava havendo muita confusão com respeito a água reutilizada a guarda municipal chegava para multar e a pessoa não essa água é reutilizada é a água da minha máquina todo mundo 100% falava isso e na maioria das vezes não era a água reutilizada era a água da torneira água potável então a lei foi de sexta-feira estar liberado para poder não ter a multa da sexta-feira mas a água continua com o racionamento do mesmo jeito com relação ao que o vereador Louro disse de aumentar de limpar a represa e aumentar o nível vereador agora no momento se mexer na represa a gente estava conversando até desse assunto eu, o Bill Mineirinho hoje de manhã pode ser é um chute pode ser que dá certo de limpar e aumenta a capacidade da represa e aumenta a capacidade pode ser que você vai lá mexer e afunda mais e perde aquela água que ainda resta lá aí a situação fica mais caótica do que está e também se limpar agora não adianta nada a gente limpar agora se não tem água para encher a vazão do buraco você pode fazer uma vazão enorme lá não tem água para encher para que vai mexer e aumentar a capacidade do tamanho da represa se não tem água para encher agora nesse momento coisa que pode ser feito e que tem que ser feito a hora que voltar os níveis normal da represa a hora que ela estiver cheia que estiver a terra amolecida e que pode se meter colocar draga lá que se pode retirar a areia essa é a opção da prefeitura e o mais correto no momento de não mexer num negócio que está lá que você não sabe se pode piorar ainda mais a situação da nossa represa então é isso a situação é essa e a gente está pedindo a colaboração de todos para que possa cooperar com todo mundo aí economizando água não vai estar cooperando com a prefeitura não vai estar cooperando com a câmara não vai estar cooperando com o vereador nenhum vai estar cooperando com a população mesmo com o vizinho com a própria casa com a própria família vai estar cooperando com a cidade inteira tá bom nada mais haver a ser tratado e sobre a proteção de Deus eu declaro encerrada a sessão e convoco os todos para a próxima e sobre a próxima e sobre a próxima